E pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Grand Chase e Dimensional Chaser E bora lá então, você está aqui com a nossa campanha E finalmente saiu aqui então o Raio de 4 Purgatório E bora lá então aqui, darei início a mais uma parte aqui da história Purgatório, Pessoa Inesquecível Em breve, nos encontraremos Hehe, não é algo bom de ver, né? Mas, você acha que eu tive uma vida muito boa? Edna Ei, Duel Eu não vou perder essa vez, então se prepare Eu posso te encontrar de novo, finalmente Que droga, aqui está tão frio E eu me sinto estranho Já me senti assim antes, há muito tempo Na Fenda Dimensional Você é só um humano Mas até que seus sentidos são aguçados Este lugar está localizado entre o mundo dos demônios e o mundo espiritual É natural se sentir da mesma forma que na Fenda Dimensional Você nunca para de tagarelar sobre humanos toda vez que abre a boca, hein? Não sei se vou conseguir me acostumar com isso Não foi minha intenção te provocar, desculpe Precisamos atravessar o labirinto para alcançar o Vegas Devido ao dispositivo que Alfred preparou para nós Não vamos ser condenados e ficar vagando sem rumo por aí pela eternidade Claro, ainda vão haver algumas batalhas inevitáveis Ah, que trabalheira Mas então, para onde é que a gente precisa ir agora? Certo, ótimo Vamos ligar o dispositivo Hein? Mas o que foi isso? Tem os números piscando por aí Bem, a saída do labirinto sempre muda De qualquer forma, o lugar onde os números apareceram por último deve ser o real Parece que a gente está em um cassino E se a gente escolher o lugar errado, hein? Nós vamos parar em um lugar chamado Câmara de Punição Onde estão reunidos os guardas de batalha Câmara de Punição? Só o nome já soa mal Vou ter que abrir bem os olhos e ficar de olho nisso agora Bom, acho que estava errado Essa parece ser a Câmara de Punição Te falei para ir no outro? Te falei? Eu claramente não te falei para me seguir Hein? Se não foi você ou eu, então quem? Hum, isso é... Bem, é Consegue acompanhar minha espada? Acho que aqui está bom Parece que finalmente chegamos em um labirinto normal Vamos para o próximo Agora tem dois números Bem, acho que agora temos que inspecionar todos os números em ordem Eles vão mostrar três números da próxima vez? Não sei Vamos nos focar em inspecionar os dois números do labirinto primeiro Hum, você estava certo Tem três números agora Vamos fazer isso logo A gente vai acabar esquecendo a ordem Fugitivos Hum, eu não conheço vocês Ah Hum, sinto que tem algo bem chato para esses acontecerem Querem brincar de algo bem divertido comigo? Acho que você é a única que acha isso divertido Vamos brincar de esconde-esconde Tá comigo Ela era bem barulhenta Ufa, essa foi por pouco Eu estava prestes a cortar pela metade Eu não estava interessado neste plano Mas de qualquer forma Finalmente acabamos aqui graças àquele cara Já vou te dizendo Se ele não escutar a gente Eu faço picadinho dele Não se preocupe Se isso acontecer Eu mesmo cuidarei dele O que? Você veio até aqui para me ver? Dio Aliança anti-Reitaros? Isso A força dos novos extremistas E liderados por Reitaros É forte demais Agora os velhos extremistas E os moderados Não tem outra alternativa Se não unirem forças Haha Isso sim é uma ideia engraçada Que pivete Estou de saco cheio de estar com vocês Quase tanto quanto estou de saco cheio de Reitaros Quero torcer a cabeça de vocês Tipo, agora Eu não devia ter resgatado esse pivete O que você pode fazer com o poder selado? Inclusive, muitos dos seus homens já foram dizimados Se quiser, pode lutar sozinho com o Reitaros E morrer feito um cachorrinho E claro, eu aposto que você nunca vai conseguir sair daqui Nunca Mas, não acho que você seja tão idiota assim Droga Tá, tá bom então Eu vou ajudar até recuperar minhas forças Mas assim que lidarmos com o Reitaros Vai ser a sua vez Tente se você puder Não sei se isso é uma boa Ainda tem muitas pessoas aqui Que podem ser úteis para as nossas forças Não podemos escapar escondidos daqui Com todos juntos Vamos libertá-los E iniciar uma revolta na prisão Ah, que ótimo A coisa só fica melhor e melhor Eu já estou de saco cheio dos dois demônios Eu estou super disposto a te ajudar Que tal se eu te ajudar a morrer? Ha, tente se puder Vocês dois deviam parar de discutir coisas inúteis Parece que eles não são apenas guardas comuns Mas do exército de Reitaros Devemos ir com calma Não fica aí mandando na gente como se fosse o capitão Que chatice Não me atrasse Ei Eu fiquei observando vocês daqui Vocês saem esmagando e destruindo tudo no caminho O que é você? Eu sou um caçador de recompensas da prisão O que um caçador de recompensas como você está fazendo preso aqui? Você está pedindo para um prisioneiro confessar seu crime? Você não quer uma resposta muito agradável, né? Se vocês continuarem destruindo tudo desse jeito O dispositivo de segurança do purgatório vai ser ativado Dispositivo de segurança É um dispositivo que concede feitiços de reforços aos guardas da prisão Feitiço de reforço Soa Um saco Bem, se me soltarem Eu vou impedir a ativação E posso até conseguir roubar um deles Eu ia libertar todos os prisioneiros de qualquer forma Não há motivos para não libertar caçadores de recompensa Belezinha então Eu devo dar um presente para vocês como um símbolo da minha gratidão Aquilo é Aqueles são os feitiços de reforços que serão usados nos guardas Você só pode pegar um Então pense duas vezes e escolha direito E vai rápido Não vai pegar nenhum se enrolar Então, vamos começar de novo Se você tiver fé A esperança com certeza virá A justiça deve vencer pelo poder da deusa Sim, nós podemos fazer isso Oh, deusas O que é que ela está fazendo aqui? Hum, demônios orgulhosos procurando pela salvação da deusa Oh, Sigh Heart Temos um caçador de recompensas e agora uma deusa Já estou empolgado pensando no que vem pela frente Sem chance Você é Senhor, o que está acontecendo? Ah, que preguiça de explicar Você está brincando Até mesmo esse vilão está impressionado com você Ah, não é isso? É, isso está ficando maluco Não temos tempo a perder Vamos seguir para o próximo O que é que ela está fazendo? Rebelião? Isso sim é inesperado Isso mesmo Intrusos vindo de fora estão libertando os prisioneiros Então, por que não só acabar com eles? Bem, é que Quanto mais tempo passa Mais prisioneiros são soltos Acho que devamos colocar os canhões do dragão de fogo No topo do purgatório Bem, a gente pode acabar com eles aqui mesmo Por favor, não É muito estreito aqui E você pode acabar destruindo tudo Que pena Seria legal poder sentir o gosto de sangue mais uma vez Por que ele está falando sozinho? Olha, presta atenção Ele... É, posso sentir um poder extraordinário vindo dele Entendi Claramente, ele é o mestre do purgatório Está falando do Tecarion? Isso Um dos lords dos espíritos O dragão do fogo e gelo Tecarion Um dragão como Inadril O lorde do espírito da tempestade? O quê? Vai me dizer que você não sabe que os lords dos espíritos são dragões? É, é claro que eu sabia Claro, sem dúvida Seiscentos anos de conhecimento Você não devia falar sobre Hã? Você só tem seiscentos anos? Seiscentos anos? A gente está falando do tempo de uma soneca? Calei a boca Idade não importa Mas por que é que esse lorde dos espíritos está liderando uma prisão do mundo dos demônios? Originalmente, essa é a fronteira entre o mundo espiritual e o mundo dos demônios Havia líderes dos dois lados Dez mil anos atrás O duel matou o mestre demônio deste lugar Desde então, Tecarion é o único aqui Doeu Ah, minha altarizinha Você está incrível hoje, como sempre Parece que foi uma ótima sessão de fotos Ah, é muito frio e não tem nada para fazer aqui No início, foi uma boa porque parecia uma sessão de fotos com o tema de prisão Espero poder voltar logo Não, sem chance Oh, ali Eu achei as pessoas esquisitas O quê? Vocês? Não ligo para o que sejam Só não perturbe meu precioso tempo com a minha altarizinha Oh, bem Eu agradeço por me libertar Então, eu deveria te dizer para se divertir Oh, aquele é o Vegas O quê? Vocês são os capachos do rei Taros Ótimo Eu vou jogar suas cabeças bem na frente do rei Taros Magical Miracle Rosa da Luxúria dos Sete Pecados Altair Azul da Inveja dos Sete Pecados Vega O que é que vocês estão fazendo assim do nada? É uma frase para quando encontrar inimigos Tá nas regras? Eu não sei como você escapou Mas eu não vou perder para alguém com poderes selados Mesmo selado Acabar com insetos como vocês ainda é tão fácil quanto tirar doce de criança Como pode ser tão grosseiro com a minha altarizinha? Eu não terei piedade contra você Tem um problema no purgatório Então tenho que ir Não se preocupa Eu vou fugir se ficar perigoso demais E também Eu estou me acostumando com essa forma humana Só agora Que lentos Tio Peter Peter Von Crimson River O governante sangrento Ah, então você é o pai da areia Seu clã sempre foi enrolado Seu pai sempre foi lento Exceto na hora da morte Como pode ser coisas tão duras? Hum, você não mudou nada Você também não, jovem mestre Jill Eu sabia que viria nos resgatar Resgatar? Que resgate? A gente saiu por conta própria Mestre, por causa do jovem mestre Jill ter atraído a atenção dos guardas A propósito O cara atrás de você Tá falando comigo? Isso Você mesmo O que você está fazendo aqui, seu desgraçado? Se quer brigar Não tenho motivos para se segurar Eu já estava querendo parar de brincar dessa brincadeira boba de aliança Tio Tenho uma explicação Aliança? Incrível Que plano incrível Mesmo nessa situação Que aliados Tem alguma diferença entre os que são loucos por destruição e o outro? Estou mais do que disposto a ser deixado de fora deste plano Não Só me diga que você não vai seguir com esse plano de aliança Para então eu poder te matar Não temos escolha Não podemos derrotar Reitaros sozinhos Hum, hum Tal pai, tal filho Você é o chefe Você pode fazer o que quiser Eu não acho que você vai me ouvir de qualquer forma Obrigado pela compreensão Bem, que pena Ei, eu não ligo para ladainhas de família de demônios E então Agora o que a gente faz? Como ousa me interromper, criatura nojenta? Por que os demônios são sempre tão mal criados? Independente da idade, hein? Ainda não conseguimos derrotar o mestre do purgatório Devemos seguir para o topo do purgatório e derrotar ele Nossa, você está falando daquele dragão Beleza então Ele parece bem forte Mas vamos que vamos Não subestime Ele é tão forte quanto eu quando não estava selado Você pode morrer num piscar de olhos Hum, você ainda está falando bastante desse selo Você não pode se livrar do selo sozinho de qualquer forma, né? Se eu pudesse Você não seria arrastado para cá pelo pino, seria? Repetindo Eu posso lidar com você fácil fácil Mesmo com o selo Vejo que você não acredita em mim Então a primeira coisa que eu vou fazer é arrancar sua língua desse seu corpo Parem Parem de jogar conversa fora e vamos subir Cuidado Tá tudo bem? Hum, isso não foi nada Não se preocupe Não é nada Parece que o canhão do dragão de fogo decidiu abrir fogo Precisamos nos apressar Eu não vou deixar vocês escaparem Vou deter todos vocês aqui Vocês não serão capazes de escapar desse bombardeio Ah, o que a gente faz? É, o que a gente faz? Vamos só nos focar em lutar enquanto desviamos do bombardeio Hum, que saco Vamos começar o jogo principal agora Que droga, viu? O bombardeio não para nem por um segundo Não conseguimos nem lidar com o resto dos guardas Parece que não tem outro jeito James e eu vamos cuidar daqui enquanto vocês sobem Posso? Até agora, você não pediu nada Só decidiu E agora vem me pedir permissão? Vão logo Anda Entendido Por favor, tome cuidado Espero que esse bombardeio te exploda Se você sentir calafrios Tenha certeza que sou eu Eu vou te cortar em dois assim que tiver a chance Este é o caminho para o topo? Isso mesmo Viemos para o lugar certo na hora certa E lá vem o meu cliente também Cliente? Fico feliz em te ver bem hoje Urgh, seus tolos Então Randy Bom trabalho Por favor Fale com os militares sobre a sua conta Eles vão cuidar disso bem rápido Cliente é? Então, desde o começo Eu nunca usei sequer imaginar Que haveria um homem que me enganaria desse jeito Ah, eu também não sabia que ia conseguir fazer isso Pensei que alguém ia suspeitar de mim de algum jeito Bom, então Senhor Pino Nosso contrato acaba aqui Tenho outro contato agora Não tem muito o que fazer É assim que é o trabalho de um mercenário Vou te matar com o mínimo de dor possível Se nos encontrarmos em batalha Bom, obrigado pela gentileza E então Devemos começar? Espero que venham pra cima todos de uma vez Que birralho Você vai encarar todos nós sozinho? Isso não é autoconfiança É arrogância Um dos grandes quatro soberanos demoníaco Que mal pode usar seus poderes selados O líder dos moderados Que honestamente Apenas herdou a posição do pai E dois humanos que eu sequer conheço Não consigo imaginar uma situação Na qual eu seja derrotado É melhor ir tirando o cavalinho da chuva, amigo Não posso te perdoar por sua grosseria Vou te fazer me implorar pra te matar Vocês estão todos tão empolgados Eu vou me esforçar também Então, devemos começar? Todos se ajoelharão perante mim Droga, é perturbador Se move Você está no meu caminho Se importaria de recuar? Vocês dois continuam me irritando Se continuarem com isso Eu vou acabar com tudo que amam Ouviram bem? Ah, o que eu devo fazer? Pessoas que não são habilidosas o bastante Não tem o direito de estar entre nós Vou desferir o próximo ataque Ótimo Dessa vez, eu cuido do lado esquerdo E isso me deixa com o lado direito Deixem o meio pra mim Parece que está funcionando agora Vocês parecem melhores do que eu pensei Mas ainda não chegam nem perto Dessa vez, eu acho que está funcionando agora Dessa vez, eu acho que está funcionando agora Ah, nada mal Eu errei Dessa vez, eu acho que está funcionando agora Tá bom então Eu posso cortar sua cabeça na próxima Dessa vez, eu fico com o lado direito Se continuarem fazendo isso Eu não vou ter outra escolha se não fugir Vá, fuja Mas deixe sua cabeça aqui Nos veremos de novo quando tiver uma chance Então Que blefe Ele não mostrou todo o seu poder O quê? Talvez ele só tem todos os testar Hum, que babacão Foi uma honra Me juntar a vocês Em sua maravilhosa batalha Ah, bom É Agora não tem nada no caminho Vamos subir Se não for importante Me deixa fora disso, tá? Agora Prenciosa Prenciosa Magical Miracle Rosa da Luxúria dos Sete Pecados Altair Azul da Inverha dos Sete Pecados Vega Uau Eles vieram até aqui Mas o Demônio do Amor não deve ser derrotado Ah, minha Altairzinha Isso foi tão legal Para com isso Chame o apoio de bombardeio Não se preocupe Logo eles estarão aqui Bem Eu não vou falhar dessa vez Vocês vão pagar por isso Eu juro Me espera Altairzinha Fugindo de novo Que piada Eu vou estraçalhar vocês da próxima vez Ora, ora Os fortões estão aqui É uma honra ver vocês dois aqui Os líderes dos moderados e extremistas Originalmente Você foi contratado pelo Congresso dos Demônios Por que você traiu o Congresso e ficou do lado de Reitaros? Eu traio o Congresso? Tem certeza? Porque agora Reitaros tomou conta do Congresso dos Demônios Falando assim Não é você a oposição do Congresso? Eu nunca achei que a conversa fosse funcionar mesmo Venha Concordo Vamos começar Vou dar a vocês uma sala bem confortável na solitária Vocês nunca conseguirão escapar Vocês são melhores do que pensei Não tem outra opção Se não lhes mostrar minha verdadeira forma Ah Oh Que irritante Oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Calem a boca, calem Calem a boca, demônios malditos Sigh Hart, ele ainda está ardendo de empolgação Esse é o porquê de todos os demônios precisam ser erradicados Que momento histórico, tão legal Sua linda conquista foi gravada Mundo dos Mortos Um trabalho muito bem feito, como sempre Acabou mais cedo do que o esperado Só água, como de costume Eu tenho uma missão um tanto difícil Interessado Errado Não me diga o quão difícil é, só me diz o preço E beleza, então é isso Concluímos aqui então o raid 4 Esse raid não foi tão emocionante quanto o do 3 Que o 3 foi realmente muito incrível Enfim, mas como esse daqui vai ser meio que uma divisão Chegamos na metade do capítulo basicamente O próximo mundo O mundo 5 Ainda vai ser no mundo dos demônios No caso agora a gente vai pro mundo dos mortos Aparentemente, alguma coisa assim Então tipo meio que é uma continuação Então meio que não acabou aí dessa parte da história Enfim, então é isso Também irei encerrar o vídeo por aqui já Então provavelmente o mundo 5 deve sair agora em maio Não sei ao certo Provavelmente sim, né Claro Não vai passar disso Se passar, meu Deus Os caras atrasaram pra caramba Enfim, então É isso Então eu vou encerrar o vídeo por aqui já Então pessoal Se vocês gostaram do vídeo Fiquem em gostei E compartilhem em suas redes sociais Para ajudar a divulgação do canal C3Tals Deixa o comentário abaixo também se der E se inscreva no canal também Também não esqueça de ativar o sininho Para receber uma notificação De quando sair um vídeo novo aqui no canal Então pessoas Até a próxima Falou